Não é novidade para ninguém que o prato do brasileiro está cada vez mais caro. Com tanto aumento nos preços, manter todos os itens que compõem a refeição diária se tornou uma dificuldade para o consumidor. Em alguns momentos até dá para driblar a alta nos preços, como é o caso dos legumes, verduras e até mesmo das carnes, que há opções para substituição. Mas, quando a inflação chega até os principais itens do prato do brasileiro, aí o jeito é pagar mais caro. E a explicação para pagar a mais pelo feijão e o arroz está associada a uma série de fatores. No caso do feijão, a alta de 35% acumulada durante este ano foi provocada principalmente pela redução da área plantada. O que aconteceu, em linhas gerais, nós tivemos uma redução de 11% na área plantada na primeira safra e em torno de 12% a 13% na segunda safra. Mas, alguns estados tiveram redução de área bastante superior. Por exemplo, na primeira safra, o Paraná foi quase 20% a menos a área plantada. Na segunda safra, o Paraná foi a 24%. Então, com reduções até superiores a essa média que ocorreu. Já o preço do arroz, que subiu 2,15% em outubro, está ligado à valorização do dólar, o que favorece a exportação do grão. Assim como o feijão, o arroz também sofre com a redução da área plantada e as mudanças climáticas. O arroz é considerado, em determinadas épocas do plantio, uma cultura de alto risco. Porque o plantio no Brasil todo ocorre agora, entre outubro até dezembro. E isso faz com que o arroz floresça em janeiro. E janeiro nós temos aí, nós estamos tendo, acompanhando, sempre um veranico. Esse veranico faz com que o arroz não produza. Então, o produtor não consegue ter a rentabilidade que ele investiu. Então, sendo uma cultura de alto risco, os produtores estão preferindo, neste momento, às vezes, optar por outra cultura. Um problema que começa lá na produção e se estende até o bolso do consumidor. Mais caro é o feijão, o arroz, o açúcar e batata. Tanto que a gente compra até menos, né? Para poder controlar a despesa, né? Porque, realmente, não é só o arroz, mas tudo. Eu acho que, em geral, tudo subiu. Todos os meses tem uma diferença, né? Todos os meses aumenta. Tem que substituir por um de qualidade pior, né? E se depender do feijão, o jeito vai ser esse mesmo. Buscar o preço mais baixo. Nós temos algumas previsões aí de que, na primeira safra, é esperado a uma estimativa também de redução de 10% na área plantada em relação à safra de 2014-2015, né? Quer dizer, então, o que se espera é que o feijão, infelizmente, deve ainda continuar nessa trajetória de alta. O que pode amenizar um pouco aí até o final do ano é que parte da terceira safra, da safra irrigada, ainda não chegou no mercado. Então, nós estamos finalizando essas colheitas ainda em algumas regiões e pode ser que tenha aí um efeito tampão aí no preço e que possa, pelo menos, dar uma estabilizada. Mas, as previsões para a primeira safra do ano que vem, né, a expectativa é que também haja redução de área.